Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Quase tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me abor, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor nunca, eu entendi depois que existia a vida Sem você não teve amor, nunca foi amor, coisa de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente sempre dura Não teve amor, nunca foi amor, coisa de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, coisa de verdade nunca vai acabar Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente sempre dura Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente sempre dura Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Quase tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me abor, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor nunca, eu entendi depois que existia a vida Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente sempre dura Não teve amor, nunca foi amor, coisa de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, coisa de verdade nunca vai acabar Tem coisa na vida que a gente sempre dura Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente sempre dura Tem hoje na vida que a gente não perde A gente sem lembrar Tem hoje na vida que a gente não perde A gente sem lembrar